Eu quero ser igual a ti Eu não quero ser igual a mim Eu quero me parecer contigo E muito menos, bem menos, menos comigo eu Me olho no espelho e vejo Alguém que só pensa em si mesmo Eu esqueci de tudo que aprendi Do que você escreveu E de tudo que eu li, não Se for assim eu prefiro morrer Do que vale o homem amar mais o mundo E esquecer você Você que não me esqueceu Você que por mim morreu Chega Eu não quero ser assim Eu quero morrer pro mundo E ter o teu espírito em mim Em mim Como da primeira vez Quando os meus joelhos se dobraram E eu te encontrei ali A tua voz eu ouvi E senti O teu espírito em mim E vi que sem ti De nada valeu tudo aquilo que vivi Mas eu quero mais de ti Eu quero te ver como eu nunca vi Eu quero orar como eu nunca orei Eu quero clamar como eu nunca clamei Eu quero ser igual a ti Eu não quero ser igual a mim Eu quero me parecer contigo E muito menos E muito menos, bem menos, menos comigo eu Me olho no espelho e vejo Alguém que só pensa em si mesmo Eu esqueci De tudo que aprendi Do que você escreveu E de tudo que eu li, não Se for assim eu prefiro morrer Do que vale o homem Amar mais o mundo E esquecer você Você Que não me esqueceu Você Que por mim morreu Chega Eu não quero ser assim Eu quero morrer pro mundo E ter o teu espírito em mim Em mim Como da primeira vez Quando os meus joelhos se dobraram E eu te encontrei ali A tua voz eu ouvi Sentir O teu espírito em mim E vi Que sem ti De nada valeu tudo aquilo que vivi Mas Eu quero mais de ti Eu quero te ver como eu nunca vi Eu quero orar como eu nunca orei Eu quero clamar como eu nunca clamei Estou prostrado Arrependido Me enche novamente Até eu ser consumido Estou prostrado Arrependido Me enche novamente Até eu ser consumido Pelo teu amor Pelo teu perdão Pela tua graça Em mim Pela tua unção Pela tua unção Pela tua unção Pela tua unção Eu quero ser igual a ti Eu não quero ser igual a mim Eu quero me parecer contigo E muito menos Bem menos Comigo eu ying Para a minha senhora Pela tua unção Pela tua unção Pela tua unção Obrigado.